O homem mais alto e a mulher mais baixa do mundo se reencontraram depois de seis anos. Eles se viram novamente em 19 de fevereiro na Califórnia, nos Estados Unidos, e as imagens são impressionantes. Sulton Konzeng mede 2,51 metros e tem 41 anos. Não só tem o recorde de homem vivo mais alto do mundo desde 2009, como também tem as maiores mãos do mundo. Cada uma mede 28,5 centímetros. A altura dele é resultado de uma produção excessiva de hormônio do crescimento, motivada por um tumor. Em 2009, Konzeng se tornou o primeiro homem com mais de 2,5 metros, a ser medido pelo Livro dos Recordes, em mais de 20 anos. O homem cresceu normalmente até os 10 anos de idade, mas um tumor fez com que ele desenvolvesse uma condição médica, chamada de gigantismo hipofissário. Por outro lado, Joitia Menji é da Índia, tem 30 anos e mede 62,8 centímetros. É a mulher mais baixa do mundo desde 2011 e sofre de acondoprasia. A primeira vez que se conheceram foi em 2018, no Cairo, a convite do Ministério da Cultura e Turismo do Egito, e visitaram as pirâmides de Gizé. O encontro histórico ocorreu durante um evento realizado pelo Guinness Book, na Califórnia, Estados Unidos. O momento rendeu muitos cliques curiosos dos dois, principalmente pela grande diferença no tamanho. Sultan Kozen possui 2,51 metros, enquanto Giotia Menji possui 68,2 centímetros. Sentados juntos, a diferença nas estaturas chama muito a atenção. Um dos pés de sultã, por exemplo, tem 36,5 centímetros, ou seja, mais da metade do tamanho de Giotia. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. O que é que está permane testando. O que é que está sempre assistindo? Tchau, tchau.